Foi aprovado a licença ambiental de instalação de obra de reestruturação da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú no litoral norte. Todo o projeto tem o custo de 68 milhões de reais. O objetivo é alargar um trecho de cada vez. O início das obras será pela Barra Sul e segue até chegar ao Pontal Norte. Existem trechos que tem apenas 25 metros. Com as obras, a faixa de areia deverá ser triplicada. E o investimento de tudo isso é de quase 70 milhões de reais, o que inclui ainda o alargamento da calçada. A primeira etapa será feita com areia e depois a urbanização. O prazo de entrega do projeto é de 4 a 6 meses. Espaço para as pessoas praticarem esportes, como ciclovias e academias. Enfim, vai ser uma grande área de lazer à disposição de toda a comunidade que vai revitalizar também o modelo econômico do sol e mar que Balneário Camboriú sobrevive. Para chegar no planejamento atual, um estudo do meio ambiente foi feito durante dois anos para minimizar os impactos ambientais. Todo esse processo criterioso e rigoroso foi importante para que nós tenhamos certeza de que nós estamos escolhendo a melhor jazida e colocando na praia de Balneário Camboriú o grão mais próximo possível ao grão nativo. O José é vendedor na Barra Sul há seis anos e sempre ouve as reclamações de quem passa por aqui sobre a estrutura de toda a extensão. A população, os turistas que vêm de fora, os moradores de Balneário, todo mundo está se reclamando toda hora que não tem sol em Balneário mais, que é quando há duas horas, três horas a faixa de areia acabou-se.